A importância desse evento é repassar conhecimento aos nossos clientes, os clientes especiais que nós somos produtores, que trabalham com as hortaliças, fazer um pouquinho do assunto, que é o controle alternativo de pragas e doenças a ele, deixar um pouquinho o defensivo agrícola de lado e abordar esse controle por meio de controle biológico. Ver a procura dos produtores de aumentar ainda mais o conhecimento e aumentar a produtividade e a produção dessas hortaliças para nós consumidores, eu como mãe, o pai de família, que quer saber o que o nosso filho, o que nós estamos comendo, produtos de qualidade, que não vai fazer mal, o uso de controle biológico saindo desses defensivos, as verduras, o volume bem natural, então isso é muito importante. A palestra hoje, sobre o controle alternativo de pragas em hortaliças, ela tem como principal objetivo a conscientização dos produtores acerca do uso de defensivos agrícolas, ou de agrotóxicos, para a produção dessas espécies. Então hoje a gente veio tratar sobre isso, demonstrando que existem outras maneiras para se combater esse tipo de pragas e doenças, e tendo o objetivo também de diminuir esse uso e produzir um alimento de melhor qualidade. Hoje nós estamos aqui no evento, na palestra do professor, que está falando sobre controle de pragas de forma alternativa. Isso é um tema que está surgindo, é um tema que vem tomando grandes extensões, que é uma forma de se produzir com o uso diminuto, ou então com uma menor quantidade, ou então sem o uso dos defensivos agrícolas convencionais que nós temos conhecimento. Então esse evento aqui, nós trouxemos o professor da UFRA, o professor Ítalo, que é para ele explicar justamente como se preparam os produtos defensivos de forma alternativa, os produtos naturais, para estar produzindo alimento para a nossa população de forma mais saudável. Então a Enrica Plante organizou esse evento, juntamente com a parceria da EMATER, da Secretaria de Agricultura, do Sindicato dos Produtores Rurais de Tailândia e do Hotel Osacos. A gente está tentando juntar forças entre todos os órgãos, secretarias, que trabalham e monitoram a questão da agricultura no nosso município. Foi levantada recentemente a situação do agrotóxico, juntamente a Depará e Promotoria, e a gente tem tentado fazer um mutirão, um mutirão de reorganização dos nossos produtores. Orientação, essa palestra na verdade é uma alternativa ao uso de agrotóxicos. É possível plantar sem uso ou com o uso mais controlado de agrotóxicos. Então a gente tem buscado essa parceria com todos e tentar levar isso até o público. Primeiro aos produtores e repassando isso aos consumidores. Primeiro aos produtores e repassando isso aos consumidores.